Ontem à noite, um assalto terminou em tragédia em Toledo. Durante o roubo a uma caminhonete, criminosos atiraram em um trabalhador que morreu horas depois no hospital. O filho dele também foi vítima e está em estado grave. Todos os detalhes agora na reportagem de Wagner Grass e Anderson Prebianca. Era próximo das 10 horas da noite quando os bandidos, depois de agredirem, jogaram uma das vítimas para fora da caminhonete com o veículo em movimento. O adolescente de 16 anos teve ferimentos graves. Logo na sequência, mais ou menos neste local, os ladrões decidem matar o pai da primeira vítima e dono do veículo. Armados, os marginais efetuaram dois tiros. Um atingiu a cabeça e outro a nuca do trabalhador, que caiu exatamente neste ponto aqui. Socorristas fizeram de tudo para salvar a vítima. Lair Tomilani, de 44 anos, foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu e morreu. Na fuga, a quadrilha que chegou em dois carros abandonou um dos veículos. A partir deste momento, a polícia começava a montar as peças do quebra-cabeça. O caso tinha ligação com outros crimes. O veículo vermelho utilizado na ação foi recuperado pela guarda municipal e vai passar por perícia na delegacia da Polícia Civil. O carro foi o mesmo utilizado pelos bandidos uma hora antes, em uma tentativa de assalto em Cascavel, a 40 quilômetros de Toledo, também no oeste do Paraná. Câmeras de segurança mostram que o grupo passa em dois carros. Um bandido desce e se aproxima de uma caminhonete estacionada. Dentro dela, um policial aposentado. O homem sai atirando, os marginais revidam e a vítima corre a pé. O homem, ainda impressionado, conta o susto que levou. Após uns cinco minutos, nós fechamos a padaria. Aí nós viemos para o estacionamento, onde tem os carros dos funcionários, inclusive estava o meu. Aí eu entrei no estacionamento, peguei o carro, saí aqui na frente e deixei ele estacionado para me fechar o portão para os funcionários. Eu tenho esse costume sempre, né? Assim que eu posso. Aí o que aconteceu? Nisso encostou dois carros, rápido, saltou um cara de dentro, saiu correndo, veio em direção a mim. Eu senti que era um assalto, porque eu sou um policial da reserva, da polícia militar. O que aconteceu? E a hora que ele empunhou a arma, que ele me atirou, eu me protegi atrás do muro e revidei. E aí os outros também não tiveram muita ação, porque a minha posição eu levava vantagem, né? Para despistar os policiais, a caminhonete que os bandidos mataram o dono para roubar foi queimada e totalmente destruída pelo grupo. Para a polícia, os casos têm ligação, já que os veículos escolhidos pelos bandidos têm o mesmo modelo. Por isso, ao que tudo indica, a quadrilha tem uma caminhonete encomendada e vendida no Paraguai. E a todo custo, precisa entregar um veículo no país vizinho. Na fronteira, ainda na segunda-feira pela manhã, essa caminhonete prata foi recuperada na ponte Ayrton Senna, em Guaíra. O veículo foi tomado em assalto também na cidade de Toledo, quando um casal foi amarrado e mantido refém. Neste caso, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Neste caso, um adolescente de 17 anos foi apreendido.